O seu time hoje é a Seleção Brasileira, mas nenhum outro mais? É, é pelo sonho que eu tenho, né? Pelo sonho que eu tenho de... Sua grande prioridade é a Seleção? É, minha grande prioridade é a Seleção Brasileira. Cara, na realidade sempre foi. Todos os clubes que eu atuei, eu sempre deixei muito bem claro que a Seleção era a minha prioridade. A Seleção era a minha prioridade por uma razão. Então, quando eu era criança, eu assistia os caras e aquilo me movia de uma maneira que muitas poucas coisas me movem, entendeu? Então, eu falo, cara, poder representar um país para alguém que é patriota, cara, é sonho de... Quando você era criança, você via a Seleção mexer com você. O que mais mexia com você? Era falar, puta, mano, eu queria, eu gosto de jogar bola, eu queria estar jogando aí. Ou, puta, eu queria a glória de levantar uma taça. Ou, puta, mas eu queria ser jogador de futebol para comer tudo que é gostosa. O que que... Puta, eu queria ser jogador de futebol para ganhar roupa de graça e sair de... O que que você mais... Quando você era criança e via, você sonhava em fazer parte disso tudo. O que que mais mexia com você? Você montou a conjunção perfeita. Foi tudo isso. Tudo isso. Pô, vamos ser jogador de futebol. Entendeu? Então, você montou aí. É como, você gosta mais do feijão, do arroz ou do... De truco. Do bife do olhão. Eu gosto dos três juntos. Eu acho que essa conjunção perfeita, né? Só tinha dificuldade de não saber se a camisa do Brasil era amarela, se era preta, se era branca. Era só no preto e branco lá, não dava para entender. Mas assim, eu acho que era a conjunção, né? Você tem esperança de ir para a próxima Copa? Está treinando para isso? Assim, eu estou... Nesse momento, eu estou treinando psicologicamente para isso, né? Porque hoje, para você ser um atleta de alto rendimento, você precisa ter um equilíbrio, né? De corpo e mente. E eu, agora, estou nesse período, né? De me fortalecer. Porque eu sei que a desculpa, né? Quando você voltar a jogar, todo mundo já vai ter, né? Pô, está velho, 38 anos. Quando você falha, você está velho. Quando você acerta, putz, você surpreende, né? Então, eu estou me preparando para poder acertar mais do que errar, né? E assim, aumentar as chances de poder estar lá. Demais.